A comovente história de um adolescente à beira da morte, os três desejos de Billy Grier, breve no seu cinema em casa. Toshiba Quatro Cabeças. Tecnologia Toshiba, qualidade sempre. Novo cartão de crédito Bradesco. Decida com ele. Um presente para a mamãe daqui é este varinete com troca plástica e até greia para estar sem gordura no micro-ondas e no forno. Um presente daqui você pega grátis pontos de venda, depois você junta tudo e diz que veio daqui. Tudo isso aí é para lembrar a você isso aqui. Recolha recibos e comprovantes e faça sua declaração de rendimentos. O prazo final é dia 28. Eu não arrisco. Meu Ford só deixo na mão do meu distribuidor Ford. Ele tem os melhores planos de pagamento, mecânicos treinados na própria fábrica, só usa peças originais e o atendimento faz tudo para me agradar. Daqui para dentro, meu Ford está garantido. Agora, daqui para fora... Não há risco. Tudo que o seu Ford precisa tem no seu distribuidor Ford. Encontre Morgan Willis. Vamos pegar ele agora? Ele sempre foi um velhote. Esse cara deve ser pequeno. Agora, está a ponto de se tornar um herói. Ninguém leva o que é meu. Ninguém. Eu mato ela antes. Dois jovens disputando o coração de uma garota numa história de uma violência. Transfer. Pela primeira vez na televisão. Vai ser que melhor. Próxima volta, no seu cinema em casa. Em 86, o Brasil colheu uma safra de 54 milhões de toneladas. Em 87, a produção cresceu 11 milhões de toneladas. E o país colheu 65 milhões. Veio 88. E com ele, a maior safra de nossa história. 66 milhões de toneladas. Este ano, vamos conquistar uma nova vitória. Mais de 70 milhões de toneladas de grãos. É o governo federal e o Ministério da Agricultura plantando um novo país. Estamos aqui para realizar uma matéria sobre segurança nas estradas. Nós viemos entrevistar o doutor João Silveira sobre as férias dele com a família. Mas como, infelizmente, os amantecedores do carro dele já estavam vencidos. Ele... Ô, 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 doutor João. Ô, senhor, não morre, mas... Estava falando do senhor agora mesmo. É, eu fui trocar os amantecedores. Você acha que eu ia arriscar a vida da minha família? É, o pessoal já estava ficando preocupado. E com o aerotão, o que foi? Eu te volto. Ah, mas isso vai passar. A senhora? Um pouco resfriada. Vai melhorar. Então, viajar? Estamos saindo de férias. Uma boa viagem a vocês. A morte da terror turbo gás é cofabe. É de confiança. Olha, fica ligada de 23 a 29 de abril. A galinha vai aparecer entre 9 e 11 da noite. Anote o programa e responda. Qual o caldo nobre da galinha azul? Invite o seu nome de lhe para a caixa postal 7812. Todo domingo, no programa do Silvio, você vai concorrer a 2 mil cruzados nobres. E na porta da esperança especial do dia das mães, a 3 gols. E uma casa no valor de 50 mil cruzados nobres. O Banco do Brasil vai mostrar mais um bom produto. Conta Ouro. Um investimento onde você só aparece se quiser. Conta Ouro é o fundo de curto prazo com a garantia do Banco do Brasil. A rentabilidade aparece todo dia. A liquidez aparece na hora. Muito obrigado. Apareça. Conta Ouro. Sua identidade só aparece se você quiser. O médico recomendou. Mas o senhor maluco está falando dele. Todo mundo está falando sobre ele. Todo mundo quer falar com ele. É isso aí. O comentário é um só. O futebol, o futebol. A entrevista, a curtição já tem seu lugar garantido. Jô Soares, mostra tudo em Jô Soares 116. O seu programa de fim de noite. Jô Soares 116. Não vá pra cama sem ele. Jô, pelo amor de Deus, volta. Os horrores do sobrenatural finalmente liberado para a televisão. Breve no seu Cinema em Casa. A comovente história de um adolescente à beira da morte. Os Três Desejos de Billy Graier. Breve no seu Cinema em Casa. Você não pode deixar de aproveitar as ofertas na semana especial de fechamento do mês na Amodelar. Rádio Gravador CCE. Três faixas de ondas, apenas 74. Stereo Music Center CCE. Amplificador estéreo, apenas 239. E ainda pode dar aquele chequinho. Pra esperar mais alguns dias. Viu só? Quantas vantagens. Comprando na Amodelar. E você sempre faz um bom negócio. Aquele cheio é o processo. Os caldos Knorr só tem galinhas de qualidade. Galinha que é, mas não é que só quer aparecer. Não vai pra caixinha de caldo Knorr. Fique com o caldo da galinha certa. Cadê a galinha certa? Tá aqui, ó. Tropical, o novo perfume de Minerva. Minerva Tropical, a nova força de Minerva. Minerva Tropical, a limpeza com um novo perfume. O novo perfume de Minerva. Minerva Tropical. Novo Comfort, maciez gostosa de sentir. Mais cremoso e com um novo perfume que fica mais tempo na roupa. Novo Comfort com um novo perfume. Maciez perfumada por muito mais tempo. Quem trabalha de maneira séria e competente, precisa de um banco como o Real. Moderno, dinâmico, o Banco Real é como você. O melhor está no Real. Inclusive, para quem está começando. Nas Casas Bahia, o seu crédito é rápido e fácil. Estéreo 6 segundos do A Sharp, 699. TV Sharp 20 polegadas em cores, 539. Tudo em até 4 pagamentos. Casas Bahia. Você quer um produto que deixa seus cabelos? Descubra Leve e Solto. O novo shampoo que dá a você cabelos do jeito que está escrito. Leve e solto. O novo shampoo que dá a você cabelos do jeito que está escrito. O novo shampoo que dá a você cabelos do jeito que está escrito. DecorFlex é o piso para quem já está com o pé no altar e acha que as coisas boas devem durar. DecorFlex é o piso que não pega no pé de quem curte o lado bom da vida. A gente limpa com o pé nas costas. DecorFlex é o piso gostoso para quem tem pezinho de anjo em casa. DecorFlex é a ideia prática que renova sua casa. Horrores do sobrenatural finalmente liberado para a televisão. Breve no seu cinema em casa.